Vamos lá! 1, 2, 3, 4! Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar agora, agora, toma aqui, 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 Taca dor de cabeça, taca dor de coluna, taca dor de barriga, taca dor nas pernas Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar agora Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar agora Agora toma aqui, 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 Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, que você vai melhorar Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, que você vai melhorar Agora, agora, toma aqui, 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 Tchau.